Música Opa, e aí galera? Beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Além dos Campeões, jovens Pois é, primeiro de tudo, Patife, por que você demorou tanto pra trazer? Galera, eu tenho um dom, tá? Eu vou explicar pra vocês, vou contar pra gente arrumar só o microfone aqui Eu tenho um dom, galera, de sempre gravar, decidir gravar Além dos Campeões na hora que o servidor tá online, offline Mano, é incrível, tipo, ele ficou pouquíssimo offline nesses últimos tempos E todas as vezes que eu decidi gravar ele tava offline, é por isso que atrasou tanto E, além disso, também já estamos perto do final da série, estamos hoje, hoje, galera Nós vamos enfrentar o último ginásio, galera E depois disso eu vou treinar a minha equipe, por enquanto selecionada pro nosso campeonato, certo? Que vai ser estes pokémons que estão na minha mão aí, do Charizard até o Lapras, né? Passando pelo Golem, Salamense, Gengar, Venossauro e Lapras, né? Então, beleza, essa é a parada Simbora treinar, deixa eu capturar esse Entei aqui Peraí, vamos pra Batar Mentira, vambora Então, beleza Então, vamos pra treta, vamos logo de cara, sem muita enrolação Mentira, vamos enrolar um pouquinho sim Porque, primeiro de tudo, eu preciso curar a galera? Não, não preciso curar a galera não Todo mundo bem Eu vou dar um Barra Home Home Pra eu guardar uns itens aqui Eu tô carregando um monte de parafernálias aqui Vamos começar guardando isso aqui Por aqui, isso aqui, isso aqui A Pokébola fica A Flecha e a Terra vão pra esse baú de inúteis junto com a Pena Eu tenho Pedra da Grama aqui, pode guardar Pedra da Folha também Item Finder deixa aqui Martelo deixa Picareta deixa Guarda essa bagaça Comida deixa, ok Vamos jantar, né, almoçar Sei lá que diabo de refeição que eu tô fazendo nesse horário E agora, bora então Para o Spawn Enfrentar o último ginásio E garantir as oito Fucking Insignias, galera Pois é, eu estou levando o time aí completo, né Minha equipe de Elite O Charizard vai entrar, obviamente, por último A gente vai começar aí com o Salamence E a gente vai variando de Pokémons Aí o Charizard é só aquele assim Mas é aquela barra É só pra finalizar É só pra finalizar Então, beleza Insignia da Terra Partiu Estamos aqui com o Naif Naif Gamer Patife O ginásio fica nas coordenadas Blá, 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 blá Ok Deixa eu ver se tá perto por aqui Não tá Fica no X Menos 2, 4, 1, 6 Ok Menos 2, 4, 1, 6 É bem perto E é bem pra lá, né Deixa eu ver Não É pra 2, 4, 1, 6 É pra lá Então é pra direita Certo? É pra direita No caso ali É pra leste Ahm E 1032 É Deixa eu ver É pra leste E Norte Então é pra noroeste Pra noroeste Ok Embora então Vamos lá Olha um Plilum Ah, é ali Spire ali, ó Acho que eu já achei já Spire ali Se não for ali É bem perto ali Que isso? Esse professor é voando loucão Olha só um odd, gente Caraca, tem Pokémons de planta aqui Eu quero Pokémons de planta Vamos capturar uns Pokémons de planta Deixa eu colocar o Gengar O Gengar eu preciso achar TM Porque o Gengar tá bem fraco Ahm Ok, é um odd Eu vou começar Não, o que você tá maluco? Eu não vou jogar nada, né? Não Vamos já jogar direto Ah Ultra Ball Vamos ver se a Ultra Ball Vai pegar um odd Porra, um odd Não é pra não pegar Apesar que o nível 17 é alto Mas eu acho que vai ser o suficiente Vamos ver Sem agredir muito Sem agredir muito Já era Odd é meu Tô pegando Pokémons de grama Pra tentar enfrentar o andar da torre, né Que vai ser o nosso último desafio Provavelmente depois aqui da liga Eu ouvi um Bell Sprout por aqui também Eu também quero pegar ele Mas ele sumiu, filha da putinha Vamos dar uma olhada melhor por aqui Pera aí Bell Sprout Bell Sprout Cadê você, velho? Ele tava por aqui, jovens Meu Deus Aqui, ó Aqui, achei Volta aqui, rapaz Para de fugir Ó Bell Sprout Eu preciso pegar Desculpa, gente Ó, rapaz Para de fugir de mim Tá maluco? Tá, vamos lá, então Pokébola Ultra Ball Cadê? Tá aqui Joguei Vamos torcer pra pegar ele rápido E depois eu treino eles pra torre Né? É só rapidinho É só um detalhe só Esses dois E... Peguei Boa Vamos agora pro ginásio Tchau Foi tranquilo, né? Eu tô capturando um pouco de mão de grama Então, como eu já falei Por causa do último andar da torre que a gente tá lá Talvez ele seja a nossa única esperança de vencer E agora a gente vai para o Grand The Confrontation Cadê? Pra cá Com Giovanni Giovanni, o último ginásio Giovanni, líder da equipe Rocket Deixa eu ver se a luz está ligada ou apagada Opa, agora eu apaguei, né Giovanni? Não, vamos deixar no claro aqui Eu vou para a minha demarcação Vocês estão... Mano, vocês estão prontos É o último ginásio, velho Essa série chegou na sua décima semana Sei lá Mano, que foda, né? Se bora então Arremesso de Gengar Errei Arremesso de Gengar Boa, garoto Começou a treta O Gengar tá dentro de mim Veio um Dug Trill Vamos deixar aqui de lata Uma Shadow Ball Vamos dar uma Shadow Ball nele O Dug Trill tentou usar alguma coisa Mas acho que ele não conseguiu bater no Gengar Ih, rapaz Batou Filha da puta Tá A gente então agora vai de Lapras Porque é um bit terra E o Lapras vai dar um Hidro Bomb nele Um Hidro Pump Yo, matamos Vem um Rhyhorn agora A gente vai dar outro Hidro Pump nele Até morrer Mais um Lapras levando o time nas costas aqui Veio um Nido Queen Outro Hidro Pump Outro Hidro Bomb Eita porra Olha o tamanho desse bicho, brother Vamos dar um raio de gelo nele Ih, Lapras caiu Não aguentou Beleza, Lapras Foi muito boa luta Vamos lá, Salamence É a sua vez De dar um ataque da garra do dragão Boa garoto Dá outro da garra do dragão nele Muito bom, Salamence Veio agora um Nido King Ok Nido King Vamos dar a pata do dragão Nossa, ele é mini Perto do outro Outro era gigante Esse é Nanico Outra garra do dragão Salamence caiu Pro Nido King Beleza Vai sobre o Golem No Venossauro e o Charizard Vem Golem Golem dá um terremoto Boa Golem Matou o cara Velho E o Golem ganhou o Heavy Slum E eu posso tirar daqui Então O Strat Rock é bom Stonehead é bom Ahn Só de todos Eu não sei Mas é bom porque tem um ataque metal Né Acho que vou tirar o Rock Troll Mais fraquinho que eu tenho Beleza Ahn Vem um Raidon agora A gente vai dar outro terremoto Outro Earthquake Machucou Machucou Mas não tanto Dá outro Boa Golem O Raidon veio pra cima Mano Que nem louco Outro terremoto Golem Golem Ganhou mais uma treta E aí veio o Mewtwo Jovens Caraca Como assim Dá o terremoto nele Mewtwo levou a porrada Tá recuperado Levantou A gente vai dar um ataque De peso pesado nele Um jogo de corpo ali Ele ainda tá aguentando Mano Outro terremoto Vai Golem Não desiste garoto Vamos lá Segura O Mewtwo não tá fazendo nada Contra o Golem Jovens Nada Nada Eu vou dar agora Stone Edge Porque acabou o ataque Tá O Golem O Golem errou Vamos dar outro ataque de corpo nele O Golem caiu E agora pra enfrentar O Mewtwo Vem Charizard Vem garoto Mostra quem quer o Pokémon Mais forte dessa porra Lança chamas Derrotamos Ganhamos Earthquake Ganhamos Master Ball E ganhamos Uma Insígnia Da Terra Jovens Pois é Deixa eu garantir que tá tudo tranquilo aqui Vamos guardar a Master Ball Por gentileza E... Beleza Então agora simbora Para o Spawn Certo galera A gente vai chegar aqui no Spawn Tchau Giovanni Tchau Giovanni Vamos correndo Sai Natanico Opa não Pera aí Deixa eu recuperar os Pokémons Né Os Pokémons que classificaram a gente Para a Grande Liga Final Jovens Vamos chegar ali embaixo Mano Deixa eu só ver uma coisa no Virtualizard Eu queria só conferir uma coisa Tá beleza Era isso mesmo Eu queria conferir Ok Eu só queria conferir os movimentos Eles estavam corretos Né As vezes o jogo buga Quando some um movimento Sei lá A gente tem que ficar de olho Beleza Chegamos aqui agora Na nossa Parede de Insígnias E um primeiro Acho que somos o primeiro Deixa eu ver Não Não somos o primeiro não Ó Estamos aqui Juntos com o Vector Vector chegou agora Antes de todas as Insígnias Mano A galera tá toda aqui ó Colocando suas Insígnias Preenchendo seus murais E nós vamos ser Assim Ó não O Maginator O Magin também já conseguiu Magin e Vector Já são dois classificados já Velho São dois Seremos os terceiros então Seremos os terceiros classificados Vamos lá Deixa eu colocar aqui a Insígna Garoto Somos os terceiros classificados Jovens Para a Grande Liga Pokémon Galera Eu ainda não sei direito as datas Eu venho trazer pra vocês Mas Estamos Fucking Classificados Jovens Essa é a parada Beleza Teremos duas coisas agora pra fazer Número um Treinar esse time que está aí comigo Certo Ver se realmente vai ser ele Que vai ficar comigo Eu preciso achar TMs Eu preciso equipar Melhorar essa equipe Assim que possível Certo E Principalmente Aliás E temos um último desafio Que é a torre A gente ainda não derrotou A tal da torre Então A gente ainda tem muito Pra evoluir Nesse ponto Eu vou terminando o vídeo Por aqui Eu vou dando tchauzinho Pra vocês Eu sei que foi curto Mas é só pra pegar A última Insigne Pra gente se garantir Tá galera Qual que é a parada Eu vou lá treinar Os meus Pokémons agora Caso aconteça alguma coisa interessante Eu volto Mesmo depois do tchau Agora se o vídeo Você já está vendo Que está nos últimos segundos É porque finalizou Eu queria agradecer o apoio De vocês durante toda essa série Pedir pra que você continue Apoiando Deixando seu joinha Seu favorito E dizendo que eu espero Todos vocês numa próxima Pessoal Muito obrigado De verdade Por ter sido bem Esse vídeo até aqui Um abraço do Patof Até Rapaz Você é um equilibrista Inferno Meu Deus Até a próxima E valeu